Oi, o Portal Norte de Notícias. 15 pacientes tiveram alta nesta última quinta-feira do Hospital Delfina Aziz, na Zona Norte de Manaus. Eles tiveram diagnóstico confirmado de Covid-19, necessitando de assistência médica de alta complexidade. Das altas registradas foram 3 da ala infantil do hospital. Ao todo, 223 pacientes diagnosticados com o novo coronavírus já tiveram alta do hospital. Desde 27 de maio, a unidade de saúde é referência para casos graves da doença. Desde o início da pandemia, o governo do estado, com o apoio do governo federal, fez investimento para ampliar a capacidade de atendimento na unidade de saúde. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.